Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Salvador, eu sou o Prof. Salva, bem-vindos ao canal, um canal aí de vários conteúdos matemáticos e de muitos conteúdos de ensino de matemática também. Hoje eu estou dando sequência aí aos nossos estudos de geometria analítica, eu já fiz um vídeo falando o que é geometria analítica, já falei sobre o plano cartesiano nessa ferramenta. E agora a gente vai passar a falar sobre a distância entre pontos, entre dois pontos, no plano. É importante dizer que aqui a gente está falando do plano. Esse conteúdo, ele tradicionalmente, antigamente, ele era dado lá na terceira série do ensino médio, mas hoje em dia, ele já está no ensino fundamental, no oitavo, no nono ano do ensino fundamental. Então, seja bem-vindo. Antes de falar sobre esse conteúdo, se você puder se inscrever no canal, eu super agradeço, ajudar aí o Prof. Salva a crescer. Então, sem mais delongas, bora ver aí como que a gente calcula a distância entre dois pontos. Pronto, foi. Bora dar uma olhada aqui na tela. Bem, eu coloquei aqui, seja o ponto 2 e 4 e o ponto b menos 13 e 12, quanto vale a distância entre a e b? Para lembrar que essa notação aqui, esse jeito de escrever os pontos 2 e 4, isso está no vídeo lá de plano cartesiano. Está bem legal. Eu gostei desse vídeo, então dá uma olhada lá. Então, o que eu vou fazer aqui é construir um plano cartesiano e eu não vou me preocupar em colocar em escala. Então, bora lá. Então, a gente tem aqui um eixo vertical, até que ficou melhorzinho, esse eixo vertical. E um eixo horizontal, pronto. Essas retas crescem em ambas as direções, para cima e para baixo. O horizontal é o x e o vertical é o y. Então, eu vou escrever esse ponto 2 e 4. Então, é 2, olhando para a origem aqui, né? O 0, 0. É 2 para a direita, então digamos que o 2 esteja aqui. E 4 para cima. Então, é este ponto aqui, né? A união dessas duas retas aqui, que eu desenhei meio tracejado. Então, aqui é o ponto A. E o ponto B é menos 13, então horizontalmente é menos 13, então é para a esquerda. Então, eu vou dizer que menos 13 está aqui. E 12. 12 na vertical, 12 para cima. Então, 12 na vertical. 12 na vertical, então é este, essa união aqui. E o problema pede a distância entre esses dois pontos. Como que eu calculo essa distância aí entre esses dois pontos, né? Vou chamar essa distância aqui de D, de W. Então, repara aqui, a gente vai ter que utilizar alguns esquemas de geometria. A gente vai ter que olhar algumas coisas importantes aqui e é bem fácil. Primeiro, repara aqui. Aqui, aqui, ó, existe um triângulo. Vou desenhar esse triângulo aqui no cantinho. Aqui, ó, aqui é o A. Aqui, ó, aqui é o B. O ponto B. E aqui, ó, ponto A. Então, eu quero saber essa distância aqui. Aqui, ó, aqui é o B. Esse triângulo, por a gente estar olhando o porno cartesiano, os eixos são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90. Então, esse triângulo tem um ângulo de 90, né? Essa parte laranja... Como que eu calculo esse tamanho, né? Essa parte laranja vai do menos 13 ao 12. Eu vou chamar isso de uma variação do X. Então, do menos 13 ao 12. Como que eu calculo o quanto variou? Se eu tenho uma coisa que sai do menos 13 e vai até o 2, quanto que essa coisa variou? Então, você vai fazer o final menos o inicial, que dá 2 mais 13, que dá 15. Então, esse pedaço aqui, laranja, vale 15. E o vertical, eu vou chamar de a variação do Y, como ele fez Y aqui. E, de novo aqui, né? É o final menos o inicial. Então, é 12 menos 4. Eu saio do 4 e vou até o 12. Quanto isso variou? 12 menos 4, que é 8. Então, aqui é 8. E como calcular, então, essa distância? Bem, a distância ao quadrado tem que ser igual a 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Por que isso? Porque esse é o teorema de Pitágoras. Esse é o famosíssimo e poderosíssimo teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa, no caso, o D ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, a distância ao quadrado, 15 ao quadrado é 225. 8 ao quadrado é 64. Então, a distância ao quadrado é 289. Então, vou escrever aqui no canto aqui esquerdo. A distância é igual a raiz quadrada de 289. Só lembrando que como é distância, distância positiva, eu vou desconsiderar logo a raiz negativa. E a raiz quadrada de 289 tem vários vídeos aí te ensinando a fazer a raiz quadrada. Tem um vídeo que eu ensino quatro maneiras diferentes de calcular a raiz quadrada. Vai dar 17. Então, vamos generalizar. Vamos trazer uma fórmula para qualquer ponto. A gente fez do A e do B. Como eu faria de quaisquer dois pontos em um plano. Então, vamos pensar aqui. Só para dizer que a resposta do nosso problema é 17. Vamos pensar aqui. Eu tenho um triângulo. Sempre vou poder escrever um triângulo retângulo. Onde tem aqui o B e o A. Nas suas pontas. Sempre vou poder fazer assim. Claro que o B pode estar mais para lá. O A pode estar mais para baixo. Enfim, isso daqui não importa. E sempre vai ser um triângulo retângulo. Portanto, eu tenho uma variação aqui do X e tenho uma variação do Y e a minha distância. Portanto, a gente tem a distância ao quadrado sendo a variação do X ao quadrado, né? Mais a variação do Y ao quadrado. Como que eu calculo esta variação? Você vai pegar o X do A e diminuir o X do B. Ele vai ao quadrado. E a variação do Y? Você vai pegar o Y do B do A e diminuir o Y do B. Y ao quadrado. Ah, professor, eu enrolei. Eu botei X do B menos X do A. Pode ser? Não tem problema. Por que não tem problema? Porque está elevado ao quadrado. Então, como está elevado ao quadrado, se você fizer essa potenciação, quando você troca a ordem, não vai mudar. Porque menos elevado ao quadrado, menos vezes menos, vai continuar sendo positivo. Então, não tem o menor problema se você errar essa ordem aqui. Portanto, a distância é igual a raiz quadrada do X do A menos X do B ao quadrado, mais Y do A menos Y do B. Então, para saber a distância entre dois pontos, basta você saber as coordenadas do plano cartesiano desses pontos. E é isso, pessoal. Então, me diz o que você achou desse vídeo. Aqui a gente falou sobre essa distância entre esses dois pontos, usando o Teorema de Pitágoras. Se ficou alguma dúvida, se quer que eu esclareça alguma coisa, escreve aí, faz os seus comentários, dá o seu joinha no vídeo e, por favor, se inscreve aí, para continuar a crescer. No próximo vídeo eu vou falar sobre ponto médio, como que eu calculo aquele ponto que está no meio entre dois pontos. Fica aí. Beijo!